Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O universo é repleto de oportunidades e um grande líder é capaz de enxergar nelas as chances de mudar a sua realidade. O nosso convidado aposta na espontaneidade e simpatia para encantar seu telespectador. E se tornou um profissional de sucesso ao agarrar as oportunidades que a vida lhe deu. É por isso que o cabeleireiro e apresentador de televisão Mariano Marques é o Líder Piauí de hoje. Quem conheceu, em meados dos anos 90, aquele rapaz de voz grave e que reconhecidamente um grande cabeleireiro profissional talvez não imaginasse que ele poderia fazer muito sucesso e ter uma carreira sólida como um comunicador de televisão. Ao comemorar 20 anos no ar, na mesma emissora, Mariano Marques chama a atenção de todos por ser uma referência nos programas de entretenimento. Baseado numa fórmula simples, que tem garantido muito sucesso. Pelas mãos da amiga e jornalista Dina Magalhães, que o convidou para fazer um quadro de beleza, Mariano chegou à TV para ficar e fazer história. A jornalista também criou o nome do primeiro programa comandado pelo cabeleireiro Mariano Marques, que era Mariano Sem Cortes. Incentivados pelo diretor da TV Antena 10, Tony Trindade, o apresentador logo ganhou a simpatia popular pelo jeito espontâneo de ser. O apresentador Mariano Marques é a alegria personificada ao comemorar 20 anos de sucesso. Quando ele está no ar, é insuperável, porque o talento sempre fala mais alto. Além do sucesso como cabeleireiro, apresentador de televisão e empresário, Mariano ganhou mais de 10 vezes seguidas os tradicionais concursos de fantasia de carnaval em Teresina. E é com o Mariano Marques que eu converso agora. Bom dia, Mariano. Bom dia, querido. É uma alegria estar aqui com você. A alegria é nossa. A sua energia contagia qualquer um que tenha a oportunidade de chegar próximo de você. Ah, você é muito gentil. Mariano, o nosso papel aqui é mostrar ao nosso telespectador a estratégia de sucesso que as pessoas acabam realizando em suas vidas para motivar o nosso telespectador a buscar isso também. Você se considera uma pessoa de sucesso? Sim, eu acho que... Eu busquei isso. Sim. Eu acho que na vida você tem que ousar e dizer eu quero aquilo e o querer é poder. Evidentemente que com fé. Eu sou um homem de fé. Então quem tem fé em Deus tem tudo. Quem tem fé em Deus realiza sonhos. Sem dúvida. E foi o que aconteceu comigo. Como é que foi o começo da tua história? Foi fácil? Nada. Nada é fácil. Enquanto isso, justamente para fazer você pensar um pouco aí nos desafios que você lutou. Nada é fácil, porque quando é fácil o sabor não é gostoso, não é verdade? Então quando você consegue as coisas com dificuldade, quando você vai à briga, a briga num bom sentido, eu acho que é muito mais prazeroso. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu posso até voltar ao Ceará, né? Que eu venho do Ceará para cá e posso te dizer que eu sou um menino de uma família classe média baixa. Sim. O mais novo de 11 irmãos. Sim. Quando eu nasço, minha irmã mais nova tem 15 anos. Ela nunca aceitou. E eu fui para o colo da minha irmã mais velha, que hoje tem 82 anos, né? Que foi a minha segunda mãe. E ela cuidou de mim com muito tempo. Isso lá no Ceará? Lá no Ceará. Qual cidade do Ceará? Fortaleza. Fortaleza mesmo. Nasci ali na Princesa Isabel, no centro, ali perto da Praça José de Alencar, né? Fiz minha primeira comunhão na Igreja da Sena, na Catedral. Lá me crismei, né? E assisti filme no Cine São Luís, ali na Praça do Ferreira. Então eu brincava por ali, na Praça da Lagoinha. E como foi a tua vinda para o Piauí? Eu virei cabeleireiro sem minha família querer, né? Eu virei de uma família de 11 irmãos. Minha mãe queria que eu fosse ser militar, né? Porque eu tinha um irmão que era da Marinha, né? Já morava no Rio. Quando eu nasci, ele já morava no Rio. Eu brincava com brinquedos importados, porque meu irmão viajava o mundo todo, porque ele era escafanga. Você sabe o que é escafanga ou mihan? Ele viajava e viajava o mundo. E ele trazia brinquedos para o Sírio, porque ele morava no Rio. Mas ele, quando chegava no Brasil, ele mandava um saco com aquele nó de marinheiro. Só com brinquedos para mim. Então eu era o menino do meu bairro e tinha os brinquedos mais bonitos. E minha mãe queria que eu fosse marinheiro. Que eu seguisse a profissão do meu irmão. E eu até entrei na Marinha, né? De onde veio a inspiração de ser cabeleireiro? Porque eu tinha primas cabeleireiras. As cabeleireiras mais famosas nos anos 60 do Ceará eram minhas primas. E eu tinha uma irmã que era também. Então, talvez, eu tinha vontade. Mas só que a minha família não queria. E eu tinha uma... Eu vou te contar um segredo. Que eu comecei a maquiar e pentear com 10 anos de idade. Então, o prêmio... Eu penteava. Naquela época, não tinha falamos qualificados. Quem maquiava uma noiva, uma debutante, era alguém que soubesse fazer. Então, eu fazia as noivas do meu bairro. Eu subia em um tamborete e penteava elas. O pagamento era ninguém dizer que tinha sido eu. E eu fazia meninas que casavam bem. Elas iam me buscar. Você já estava ali... Eu fazia o cabelo penteado, bonitinho. Mas ninguém sabia. Com 10 anos de idade. Com 10, 11 anos de idade, eu fazia. Eles iam me pegar e eu fazia, assim, escondido. Porque eu sabia fazer. E era um sucesso, então. Ficava lindo. Mas era escondido. Ninguém queria que eu fizesse. A minha família... Quando a minha mãe descobriu que eu queria... Porque eu fui para a marinha e um dia eu vim para casa, né? Para passar o domingo e eu disse que não voltava mais. Ah, você chegou a... Cheguei a entrar, só que eu fui aprendiz marinheiro. Sim. Não, virei marinheiro, aprendiz. Grumete, como dizia. E quando era para me engajar, eu saí. Eu disse que não ia mais. Foi um horror. Minha mãe chorou, minhas irmãs... Apanhei dos meus irmãos. Imagino. Naquela época, então. Porque eu ia ser... Aí, o que é que você vai querer ser? Eu não tinha o horário de dizer que eu queria ser cabeleireiro. Porque até então era muito preconceito, profissão de homossexual. De homossexual, ah... Para não dizer, viado gay. E aí você veio já formado cabeleireiro para cá? Ah, eu fui trabalhar. Mas eu fui estudar no Senac. Sim. Lá de Fortaleza. Escondido da minha família. Estudei, fiz o curso. Fui o melhor aluno. Quando eu passei, sei o melhor aluno. Existe o melhor salão de Fortaleza, que era o Gugel do Amaral, que ainda existe lá. Ele dá autua hoje com mais de 80 anos. Mas o cara manda muito bem. Foi a referência para o Brasil como cabeleireiro do Nordeste. E eu estudava com a irmã dele. E ela dizia, tem um menino que é perfeito. Nós temos que trazer ele para trabalhar com a gente. E eu escondido, sem ninguém saber que eu fazia o curso. E ele um dia foi na porta da minha casa. Foi um terror. Porque ele era conhecido. E quando ele parou, minha mãe perguntou o que aquele homem queria lá na porta da minha casa. O que é que essa mulher? Ela sabia quem era ele. Todo mundo sabia. Ele disse, eu não sei. Ela, você sabe, você vai me dizer. E eu apanhei. Foi outra. E aí eu tive que dizer que ele queria que eu fosse ser cabeleireiro. Ela, mas você não é cabeleireiro? Eu digo, eu sou. Eu fiz o curso. Ela nem sabia. Não, ninguém sabia. Foi... Eu me emociono até. Porque foi um momento muito difícil. Minha família não queria. Mas aí eu fui trabalhar com ele. Passou quanto tempo trabalhando com ele? Trabalhei com ele anos. Logo, com um ano e meio, ele resolveu abrir um salão no Piauí. O Piauí não era esse Piauí de hoje. Era outro Piauí, outra realidade. O Piauí estava começando. Você está falando de que ano isso? Isso no final de... No final de 70 para 80. Nossa, muito diferente. No finalzinho já. E aí ele bota um salão aqui. Existe a Boutique Magnífica aqui. A Boutique Baú, da minha querida Dorila. E ela bota um salão. Ela... O anexo da Boutique Baú. Ela bota um salão. E eu venho tomar conta desse salão. Foi trabalhar com a Dorila. Foi. Menino. O povo olhava e dizia... Esse menino sabe trabalhar. Aí eu dava o show. E a Dorila fazia discílios magníficos. E eu produzia aquele discílio. Tinha dia que ela fazia um discílio com 70 vestidos. Eu fazia 70 penteados. Me pergunta como era, eu não sei. Era coisa de Deus. Era uma energia. Fazia bacana. E daí começa a história, né? E as pessoas começam a me procurar. No dia que eu chego no Piauí, eu faço um discílio para uma... Existiu uma King Joia. King Joia. E fez um discílio de joias. Uma das maiores da época. Era. E eu fiz um discílio no dia que eu cheguei de cabelos com joias. Foi na casa de uma senhora muito importante da cidade. E todo mundo perguntou, quem fez esse despenteado? Foi o menino que está na Boutique Baú com a Dorila. No dia seguinte, todo mundo passou a ser minha cliente, inclusive a primeira dama do Estado. Que era a dona Maria José Arco Verdes. E eu passo a ser cabeleireiro de todas as primeiras damas do Piauí. A partir daquele dia. Isso te projetou, então, como... Muito. Porque todo mundo... O maior, talvez, cabeleireiro do Piauí. E todo mundo me conhecia. Todo mundo é um mariano cabeleireiro das primeiras damas. Aí eu passo. Aí eu volto para o Ceará. Eu vou embora. Minha irmã veio me buscar. Você voltou para lá? Voltou para o Ceará. Passou quanto tempo de volta lá? Ano e meio. E as pessoas foram me buscar para me voltar para o Piauí. Você bebeu água do Panaí? Não, vinha. Foram me pegar. Estou trabalhando no salão lá, já vivendo bacana. E as pessoas pediram para me voltar. E eu vim inaugurar um salão já da dona Maria Hilda Monteiro. Sim. Já na Zona Leste. Nessa época era no centro. Eu já vim para a Zona Leste. Aí eu vou para trabalhar com a dona Maria Hilda Monteiro. Ela bota um salão. É o IBEP, Instituto de Beleza do Piauí. E lá eu começo... Eu vim para passar uma semana. Abri o salão e voltar. Voltar. E nessa brincadeira eu fiquei no canal e fui embora. Mas eu sou muito feliz aqui. E essa veia empreendedora que você tem? Pois é. Você trabalhava nos salões. Sim, sim. Dessas pessoas que você falou. Mas sempre o sonho de abrir o próprio salão existia? Sabia que não. Não, né? Foi por necessidade. Porque eu saio do salão da dona Maria Hilda, vou morar com a Ginô Moraes. Você sabe que eu tenho umas referências boas. Moro três anos na casa da Ginô. Ela me leva. Eu passo a ser amigo dessa mulher extraordinária que o Piauí todo deve muito a ela. Sim, sim. E eu moro na casa da Ginô intimamente com ela. Ela é como a segunda mãe. A tua ligação com ela é muito forte, né? Muito forte de filha. E aí eu moro com a Ginô. Ela me ajuda muito. E eu trabalho no salão da dona Vilani. Um salão lá no São Cristóvão. E quando eu vou para o salão da dona Vilani, eu digo para a Ginô, você vai botar o seu salão. Aí eu chego lá e digo para ela, eu vou ficar aqui uns dias, mas eu vou botar o meu salão. Eu quero saber como é que foi o início do teu salão. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já já. Você que está nos assistindo, continua com a gente. Daqui a pouquinho, mais Mariano Marques aí para você. Quando buscamos evoluir, estamos fazendo valer nossa existência.